Bom dia, obrigado pela presença de todas, obrigado pela presença de todos. Mais uma vez é um grande prazer ter a oportunidade de falar para o público que vem para nos ouvir, de falar desse assunto tão maravilhoso, tão importante para o mundo de hoje, que é o software livre. Antes de começar, como nós vivemos no mundo do Copyright, eu preciso avisar de antemão que tudo aquilo que eu vou falar aqui, todos os slides, a apresentação, é licenciada sob uma licença chamada Creative Commons. A licença Creative Commons é uma licença que ao invés de dizer que é tudo meu e ninguém pode fazer nada com aquilo, o autor tem condição de dizer o que ele quer que possa ser ou não feito de antemão, sem que ninguém precise pedir autorização. Então, a minha licença Creative Commons permite que você copie, distribua, exiba, execute essa obra, crie obras derivadas. Para fazer isso, se você usar alguma coisa que está aqui, é igual você dizer, ó, veio lá na palestra que eu assisti do Curetio e eu faço uma exigência. Tudo o que você quiser usar daquilo que você adquiriu daqui, você pode fazê-lo sem qualquer tipo de custo, sem pedir autorização. Mas a exigência é que quando você for apresentar essa sua obra derivada, você o faça com o mesmo tipo de licença, ou seja, para que as pessoas que usufruam da sua obra também tenham as mesmas liberdades. Alguma coisa muito parecida com o que tem na licença de software chamada GPL. Então, a liberdade do conhecimento vai permanecendo, vai passando para a frente. Eu acho que é melhor eu mudar para outros negócios para não serem quebrados aqui, coisas do PDF. Tem um full screen aqui que eu acho que vai sair bem. Então, vamos lá. Eu sou o Curetio, alguém já viu? Eu sou o Curetio e esse é o Curetio Videológico. Alguém já viu alguma coisa do Curetio Videológico? Já viu aqui? Aqui, já viu? Que bom. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Curetio é uma palavra do dialecto africano de Cabo Verde, do qual eu tenho uma paixão, com o qual eu tenho uma ligação afetiva muito grande e significa bem querer. Gosto muito da África. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho com sistemas operacionais livres e administro em Linux há 11 anos. Já administrei outros tipos de sistema operacional, aquele da tela azul que trava. Também já administrei nisso. Então, quando eu falo mal daquilo, eu não falo porque eu torço para o Flamengo e falo mal para o Vasco. Não é uma paixão. Eu costumo dizer que tecnologia não é igual ao time de futebol. No time de futebol, você tem uma paixão. Então, se você é flamenguista e o Flamengo dá uma tristeza, você continua sendo flamenguista. Você não muda para ser vascaíno porque o Vasco foi campeão. porque escolha de time de futebol não é uma ação inteligente. É uma ação emocional, uma paixão. Agora, escolha da luz de tecnologia não é uma paixão, não pode ser uma paixão. Tem que ser uma ação inteligente. E usar software livre é uma ação inteligente. Usar um software que não é livre não é uma ação inteligente. Então, embora as pessoas ligadas ao software livre às vezes são confundidas com militantes religiosos ou qualquer coisa desse tipo, eu sou muito chamado de radical. Muita gente me chama de radical. Eu sei que as pessoas usam essa palavra de uma forma equivocada. No mundo de hoje, a pessoa que tem uma postura firme é chamada de radical, que é para desvalorizar essa postura firme. Daí eu costumo perguntar assim, você, você rouba? Como é o seu nome? Bernardo. Você rouba, Bernardo? Mas nem uma vez por mês? Não, rouba uma vez por mês, deixa de ser radical. Rouba de vez em quando. Então, ser radical, quando alguém me chama de radical, embora eu esteja falando isso, talvez tentando me ofender, eu me sinto muito orgulhoso. Sim, eu sou radical. Eu tenho um comportamento reto. Eu tenho um comportamento que é aquele. Se eu não sou ladrão, eu não roubo nunca. Roubar uma vez ou outra, não, não é assim que funciona. Tem uma certificação, tem algumas certificações aí, entre elas a LPI, o Professional Institute, o Ubuntu, etc. Estou terminando o TCC de uma pós-graduação sobre Segurança da Informação e Auditoria de Sistemas. Caem, me parou as esperanto, eu falo esperanto, o idioma internacional. Aliás, logo após aqui, no laboratório, a gente vai ter uma oficina cujo tema é protocolo livre para comunicação intercultural. Nessa oficina, eu vou falar bastante sobre o idioma internacional e neutro esperanto. Eu sou membro do Ubuntu São Paulo e um apaixonado pelo Google Maggio. Chega de falar de mim mesmo, não é? As minhas palestras, eu gosto de começar com uma perguntinha, uma palavra. Então, é legal ser legal? O que vocês acham? Vamos pensar. Será que lá no fim a gente consegue uma resposta? Quais são os meus objetivos aqui? Os meus objetivos aqui hoje são de informar algumas coisas sobre o software livre, de divulgar o software livre, de esclarecer alguns mitos e algumas dúvidas e de desmistificar alguns assuntos que estão sempre envolvidos dentro do software livre. Eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos do software livre, a filosofia do software livre, o modelo de desenvolvimento do software livre, quem usa o software livre, se é que alguém usa, e os mitos que estão envolvidos lá. Então, conceitos. Aqui tem alguém que seja desenvolvedor? Amadoristicamente ou profissional? Um garoto de programa de fata. Programa de computador. O que é um programa de computador? Vocês que são desenvolvedores. Ajuda, como é teu nome? Cálcio. 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 Igual ao elemento químico. É. Isso. Beleza. Fala aí, cálcio. São rotinas executadas passo a passo para chegar a um determinado objetivo. Rotinas executadas passo a passo para, é uma definição bastante clara que é um programa de computador. É importante saber que todo programa de computador tem uma licença e tem um dono. Todo. Mesmo que você faça um programa que você não põe uma licença, ele tem uma licença. E no mundo do copyright, essa licença é uma licença proprietária, se você não avisar nada a ninguém. Todo software, todo programa de computador, o pessoal gosta de fazer aquela analogia do bolo, uma receita de bolo e tal. Todo software, todo programa de computador tem um dono que pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma empresa. Muita gente acha que as empresas são alguma coisa especial. Não sei se vocês já repararam nisso. Eu vi na palestra anterior, alguém falando sobre algumas dificuldades que acontecem no mundo universitário. Que fica lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. Por exemplo, quem aqui é aluno de universidade? Temos bastante alunos. Na sua universidade, pessoal, é essa aqui mesmo? O pessoal aqui fala sobre o software livre. Tem uma disciplina. No curso todo são quantas disciplinas? São sete disciplinas e quatro disciplinas. 28. Então, tem 27 outros professores que provavelmente não sabem o que é software livre ou não falam do software livre. Ou sabem? Não falam. Não falam. Então, é desproporcional. E a gente realmente tem algumas dificuldades no mundo universitário. Porque o mundo universitário de hoje, na minha opinião, tem pouco de universo, pouco de universalidade. Então, eu vejo pessoas falando, por exemplo, o pessoal mete o pau na tua universidade, é essa também? Não. O pessoal mete o pau na oitipida? Não. Que bom. Porque é muito comum na faculdade da minha filha, por exemplo, e em várias outras. O pessoal mete o pau na oitipida. Não, oitipida não presta. Imagina, uma coisa que todas as pessoas podem mexer. Porque, na sociedade de hoje, tenta-se defender uma ideia de que o que é feito pelas pessoas não presta. O bom é o que é feito pelas empresas. Mas nada é feito por empresa nenhuma. Só se faz coisas por pessoas. Empresa apenas é uma forma, uma das maneiras de organização social. Existem outras, como associações, como grupos e assim por diante. O software livre, fundamentalmente, trabalha nesse conceito de outras formas de organização social. E é feito pelas pessoas. Assim como a ciência. Não sei se alguém já ouviu falar da ciência, mas a ciência também é feita por pessoas. Tem envolvimento de empresas. Tem no mundo do software livre. Também tem. Google, IBM, HP. Enfim, um monte delas. Ninguém aqui é contra as empresas. Pode até não ser a favor. Mas não precisa ser contra. Bom, o projeto Bidu foi o que começou toda essa brincadeira formal do que é o software livre. Eu vi que também, na palestra anterior, foi discutido que o software livre surgiu, os softwares surgiram livres. Não tinham conceito de querer ter propriedade sobre um código. Isso veio a posterior, quando surgiu um movimento de privatizar isso, de fechar isso, de tornar isso proprietário. O projeto Bidu surgiu em 1984, com o Richard Stallman. Eu vou falar isso lá para frente. O Linux, que é só o kernel. Eu costumo fazer uma analogia assim. Eu uso um carro. Então, o que está rodando nesse computador aqui que eu estou usando? Um sistema operacional Debian, Kinu, Linux. Embora aqui esteja escrito, viva o Linux. Sim, viva o Linux. O kernel é uma parte muito importante. Mas ele não é a única. Um carro sem motor não serve para grande coisa. Talvez para descer essa ladeira aqui, ele sirva. Para subir, certamente, ele não serve. Mas um motor sem carro não serve nem para descer a ladeira, nem para subir. Não é verdade? Então, eu posso dar valor ao que tem valor. Por isso, eu faço questão absoluta de chamar, Kinu, Linux. Vamos ver. Vamos me ajudar aí. Vamos ver quanto tempo demora para falar, Kinu. Fala aí. Kinu. Kinu, está muito fraco. Kinu. Kinu, Linus. Não custa nada falar isso. Mas quem ouvir isso, o que é isso aí? É uma ótima oportunidade para você falar o que é o movimento do software Linux. O que isso tem de implicação na sociedade. Só com uma palavrinha dessas. Se você falar só Linux, muita gente que acha que o Kinu Linux é melhor do que o Windows, mas tem muita gente que acha que está usando o Windows 7.5. Que é um Kinu Linux que ele acha que é melhor do que o Windows. Se ele acha que é pior, ele pode achar que o Linux é o Windows 6.5. Apenas nesse aspecto técnico. Há dois sistemas operacionais que fazem a mesma coisa e tal, tal, tal. E eu acho que é fundamental envolver na discussão os aspectos do software Linux, os aspectos do movimento social que é o software Linux. que eu fiz aqui. Pesteira, né? Não. Sabia que dá para puxar. Esse aparelho aqui é ótimo. Então, na sua definição, cara, programas, instruções, igual uma receita de bolo, né? Faça isso, depois faça aqui, aperta dois ovos, né? Então, espera um pouquinho. Põe no forno. Se já tiver, desperta lá o palitinho. Se já tiver, então, uma sequência de operações. É assim que é um cara como desenvolvedor? É. Desenvolvedor, normalmente, são os caras tidos pela maioria dos outros indivíduos, como meio malucos. Seja ele qual for, desenvolvedor de software livre e desenvolvedor de software não livre. Então, eu primeiro perguntei quem era desenvolvedor. Quem é que é desenvolvedor de software não livre? De software não livre? Da sua própria empresa ou você é funcionário? Funcionário. Então, eu sei que você se ofenda, se você me permite. Eu não quero julgar se você deve ou não deve fazer isso. Você é que sabe da sua vida, você é que sabe como é que você tem que pagar as suas contas. Mas eu preciso te alertar que você é um escravo. Porque um escravo é aquele que ara a terra, trabalha a terra, mas não pode usufruir do que a terra dá. Se você, como é teu nome mesmo? Bernardo. Bernardo, se você aprender alguma coisa na tua empresa desenvolvendo, na tua não, na empresa que você é funcionário, desenvolvendo software, você não pode ensinar ele. Porque você vai estar infringindo. Talvez você não seja preso por isso e nem ninguém descubra, mas você não pode pela lei. Então, quem desenvolve software não livre tem essa relação. Você, às vezes, tem que passar por isso. A gente nem sempre pode fazer exatamente o que a gente quer. Então, não é um juízo de valor. É apenas um juízo de situação. Isto ocorre. O que, afinal de contas, é um software livre? Então, antes de mostrar aí, quem é que está começando nesse mundo, aos pouquinhos, ainda não sabe o que é software livre? Ótimo. Então, eu vou perguntar. Começa o nome? Sidney. Sidney. Você nunca usou software livre? Nunca usou. E você? Também não. Você também está lá no fundo? Felipe, não. Nunca usou software livre? Vocês nunca usaram internet, né? Ah, já usaram? Então, vocês já usaram software livre. Não tem como usar internet sem usar software livre. Quando eu pergunto para as pessoas que usam outros sistemas, seja MacOS, seja Windows, qualquer que seja. Aí, eu vou perguntar para você. O que você gosta de fazer com o seu computador? Eu imagino que você gosta de editar um texto e imprimir em uma impressora. É isso? Sim. Mas só isso, né? Você usa o Wi-Fi? Tem software livre lá no seu roteador. Você digita um endereço de um site. Esse daí precisa ser transformado em um código IP. Tem um software livre em 90% dos servidores de DNS e teu cliente. Qual é o navegador de internet que você usa? Mozilla. Mozilla é software livre. Software livre não é apenas o sistema operacional e no Windows. Software livre, é o que a gente vai ver, é qualquer software cuja licença permita que o usuário tenha quatro liberdades. São as chamadas liberdades básicas do usuário. Quais são essas liberdades? A primeira delas, numerada com o número zero, é a liberdade de uso. Então, um software livre é um software que permite que o dono, a empresa dona ou a pessoa dona, permite que qualquer um use para o fim que ele achar necessário. O software livre, então, tem a primeira das liberdades. Pode ser usado por qualquer um e para aquilo que ele achar conveniente. A segunda liberdade, a liberdade chamada liberdade número um, é a liberdade de entender o que o programa faz. E, eventualmente, se você achar que ele não faz da forma que você achar mais adequado, você adaptá-lo, modificá-lo. Então, os desenvolvedores podem fazer isso, adaptá-lo, modificá-lo. Para que isso seja possível, para eu poder estudar o programa, não é eu perguntar para você como é que eu faço para imprimir e você dizer, ó, vai no menu arquivo, depois você pega e clica em imprimir. Não, isso é como é que você usa o programa. Estudar o programa é ver o que o programador fez para que uma determinada coisa fosse possível. Para que isso seja possível, código-fonte, as linhas de programação do programador, tem que estar à disposição para isso, se possível. E o mais importante e fundamental disso é o seguinte, o software está cada vez mais próximo da nossa vida. A luz que nos alumia, não no sentido mais metafísico, mas essa iluminação que está aqui, depende de uma companhia de energia elétrica que usa software. A nossa vida no dia-a-dia, cada vez mais, está ligada à software. E todo e qualquer software traz imutido dentro dele conhecimento. Então, quando a gente fala de que eu posso estudar o programa, adaptar o programa, e para isso eu preciso dos códigos que o programador escreveu, eu estou dizendo com isso que eu quero ter acesso ao conhecimento que está imutido dentro de um software. A liberdade 2 é a liberdade de distribuir cópias. Então, se você fez um software livre, eu posso pegar esse software e colocar na internet, copiar para o meu amigo, gravar um CD, instalar em quantas máquinas eu quiser, distribuir cópias. Assim você faz com o Firefox, se quiser, faz com o sistema operacional Minimum, faz com o LibreOffice, na palestra anterior, com o Inkscape, enfim, com uma infinidade de softwares. A última, mas não menos importante, a liberdade 3 é de redistribuir as melhorias. Então, se você resolveu estudar e adaptar o programa, você também tem a liberdade de passar para frente essa versão modificada, para que outras pessoas possam se beneficiar. Ou se você não é desenvolvedor e contratou alguém para adaptar um programa para você, para a sua empresa, para o seu governo, para a sua cidade, para o seu país, esse alguém vai usufruir dessa liberdade para redistribuir as melhorias para você. Então, software livre é qualquer software cuja licença respeite essas quatro liberdades. Não basta uma, nem duas, nem três. São as quatro. E qualquer software que respeita essas quatro liberdades é software livre. É essa coisa simples. Veja, aqui não falou de preço. Então, software livre não é um software de graça. Normalmente é de graça o software livre, mas ele não precisa ser de graça. E um software gratuito não é livre. Livre é o que respeita essas quatro liberdades. Por exemplo, o que é que usa um sistema operacional que tem o nome mais perfeito do mundo? Eu tenho que tirar, soltar o microfone aqui, porque eu preciso usar as duas mãos. Sabe aquele sistema operacional que alguns usam? Como é que chama? Da tela azul que trava? Olha só, o que é uma janela? Olha uma janela. Isso aqui é uma janela. Está vendo aqui a terceira da janela? Aquele sistema operacional que tem o nome perfeito. É isso mesmo. Ele é uma janela que fecha e diz para onde você tem que olhar. E só para o que você pode olhar. O software livre não tem essa janela. Você olha para onde você quiser e enxerga todo mundo. Usar o sistema operacional proprietário é enxergar um pedaço do mundo e não o mundo todo. E o pedaço que interessa a eles que você enxergue. Então, a gente que defende o software livre não defende como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, meu tricolor, campeão do mundo. Não. A gente defende a sua liberdade. A liberdade de você escolher o que você quer e saber tudo o que existe. E não é para concordar comigo. É para ter a sua opinião. Quem não quer que você enxergue o que tem em volta, não quer que você pense. Que você fique dependente dele. Projeto Guidu surgiu com o Richard Spalman em 1905. 84. Está errado aqui, tá? Depois a gente corrige lá no vídeo. 84. Criou a Free Software Foundation. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no físico. Em 1991, paralelo ao Projeto Guidu, sem nenhuma relação direta com o Projeto Guidu, um moleque lá na Universidade de Helsinki. Estava trabalhando no seu TCC e criou o Linux, o Kernel. Então, se o sistema operacional é um carro, o Kernel pode ser considerado um motor. E ele fez isso lá em Helsinki em 1991. Eu fui o primeiro cara a entrevistar o Linus Tobras no Brasil. Foi uma entrevista de um minuto. Está lá no YouTube. Não está nem com legenda. Foi uma coisa bem simples, assim, na frente de todo mundo. Banda de gente atrevida, né? Fiquei até emocionado de falar com o cara. É assim, é muito bacana... Eu sei que o pessoal aqui que é da antiga... É muito bacana fazer parte da história. Eu me sinto partícipe da história. Imagina, eu conheço o cara que é o Richard Stallman. Conheço o Linus Tobras. Encontrei com os caras. É uma coisa muito bacana. Júlio César Neves, que faz parte da história. Vence a história. É uma delícia. Distribuições de inúmeros. Bom, os softwares são livres. Se eles são livres, as pessoas, empresas, corporações, grupos... Podem ajuntá-los da forma que acham mais bacana. De ajuntar um conjunto de softwares. Eu falo, ah, vou fazer uma distribuição. Vou fazer um conjunto de softwares que eu acho que são os mais bacanas. E vou cuidar disso. Cria-se esse conceito de distribuição. Aí tem várias. O Debian, que é a minha predileta. O Ubuntu, que vem todo ano do Debian. O Fedora. O Red Hat. O Red Hat é software livre? Sim. O Red Hat é software livre. Mas eles cobram. Como é que pode ser software livre? Eles cobram suporte. Mas o software é livre. Tanto é livre que se você tirar a palavra Red Hat, que é uma palavra que tem dono, ele vira o CentOS. CentOS é uma distribuição baseada no Red Hat. Então, cobrar não tem nada a ver com a liberdade. Isso aqui é que quando o cara começa a usar no Linux, essas coisas não acontecem mais. E a gente tem, às vezes o cara tem saudade. Tem problema. Põe a gente. Tem problema. Mata saudade e vontade. A filosofia do software livre é que o software livre envolve... Primeiro assim, o software livre não é alguma coisa ligada à tecnologia. Eu costumo dizer que é assim. É ruim esse microfone tirar a mão. Tem um cara aqui que se envolve em software. Tem um outro aqui que usa software. No software privativo, existe uma diferença muito grande. Uma coisa muito separada entre os dois. Quer ver um exemplo? Todo mundo já deve ter dito assim, ou ouvido alguém falar. Eu já disse lá no passado. Olha, eu vim fazer tal coisa. Ih, mas o programa não aceitou. A gente não fala assim, o programa não aceitou. Por quê? Porque a gente está com o submisso. Programa, por favor, faz isso para mim. E o programa não aceitou. Não quis fazer. Porque você fica nessa submissão. O movimento do software livre é um movimento que quer dar um equilíbrio. Trazendo usuário e desenvolvedor num patamar próximo. Por quê? Porque se eu tenho código, eu não dependo daquele cara. Se o teu trabalho, eu acho que pode até continuar sendo bem feito. Mas se comercialmente a gente não está mais se relacionando legal, não tem problema. Eu contrato ele e continuo o trabalho. E você presta um serviço com ética. Porque eu continuo o seu cliente se eu achar que devo continuar com o seu cliente. E não porque eu estou amarrado a você e não tenho outra expectativa. Então, o movimento do software livre é um movimento social que busca a liberdade do conhecimento. E faz isso através da tecnologia. A tecnologia está tão próxima de nós agora que ela tem a ver com tudo isso. Mas, fora isso, o movimento do software livre tem uma forma de desenvolver softwares. Quem desenvolve software livre desenvolve isso colaborativamente. Envolvendo pessoas de todo o mundo com ideais diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. E isso já se demonstrou, inúmeras vezes, que tecnicamente é mais adequado desenvolver software assim. Tem muito mais gente participando, tem muito mais gente envolvida. Os softwares não livres, ou softwares privativos, ou softwares proprietários, eles visam a segregação, eles visam a dependência, o controle. Então, eles fornecem falsamente uma perda de alguma coisa. Por exemplo, o sujeito vai, liga a televisão e ouve lá. Ah, você compra esse computador assim, assim, assim. Ele vem com o Windows original. Mentira. Não vem com o Windows original. O Windows original está guardado lá na Microsoft. Qualquer Windows que você já tenha usado é uma cópia. Não tem o original. O original está lá. É uma cópia autorizada. Se você foi na loja lá e comprou aquela cópia e pagou pelo direito de uso dela, é uma cópia autorizada. Mas ela não é original. Eles usam esse termo para enganar o pessoal. Porque no mundo analógico, a cópia é de pior qualidade que o original. Então, você copia, perdeu um pouquinho de qualidade. Copiou da cópia, vai perdendo qualidade. Tem muita gente que usa o Windows de maneira não legal e acha que os travamentos e os vírus é porque é pirata, é não legal. Não, os travamentos e os vírus são iguais sim, porque a cópia é idêntica ao original. No mundo digital, cópia e o original são a mesma coisa. Só é legal ou ilegal. Então, eles geram uma dependência e um controle. Então, lá nas casas Bahia falam. Nas casas Bahia e em tantas outras lojas. Aí é uma versão, por exemplo, do Windows chamado Starter Edition. que tudo que o Windows tem está ali dentro. E, além disso, eles põem um programa para não deixar você usar as coisas que estão ali. Repara, então é forjado, é falsa a falta de alguma coisa. Não é que aquele é um sistema mais simples, que ele é incapaz de fazer certas coisas. Não, ele é igualzinho a todo outro. Só que tem um programa lá para não deixar você fazer as coisas. Mas para te tornar dependente daquilo. No modelo de venda de licenças de softwares privativos, o software privativo trabalha nesse modelo. Ele vende licenças de uso. E toda hora a gente vê até na televisão. Ah, nós perdemos uns quantos milhões de dólares com a pirataria. Mentira, porque pirataria é invadir navio. Saquear navio, matar pessoas. Fazer cópia de programas é fazer cópia de programas. Não é pirataria, é cópia de programas. E as empresas que vendem licença de software não perdem com a pirataria. Muito ao contrário. O modelo de negócio delas depende da pirataria. Se acabar a pirataria do Windows, acaba também o Windows. Ou vocês acham que uma empresa com dinheiro da Microsoft foi incapaz de fazer um sistema que não desse para copiar? Não. Eles usufruem do modelo da pirataria. Então, por exemplo, na sua empresa tem lá um Microsoft Palavra 2007. Microsoft Word 2007. Tudo legal, bonitinho lá e tal. Aí você começa a receber um monte de documentos, porque saiu uma versão mais nova dessa suite de escritório. E você começa a receber um monte de documentos de pessoas, empresas, que botaram uma cópia ilegal lá. Aí você fica impedido a trocar o teu sistema, porque eles trabalham em cima do formato de documento. Então, o documento feito no Word 2000 e sei lá o que, não funciona no seu. Então, você fica impedido a trocar. Puxa, eu vou ter que trocar. Eu estou obsoleto, não consigo ver o documento. Não está obsoleto nada. Eles fizeram um documento para te forçar a comprar. Aí você vai e compra o mais novo que tem. Aí descobre que o mais novo que tem não funciona direito na versão do sistema operacional que você usa. Aí você, então, vai trocar o sistema operacional. Compra de novo. Aí você descobre que a versão nova do sistema operacional não funciona direito no hardware que você tem. Então, você troca de hardware. E você fez toda essa troca e não ganhou nada, porque a atividade que você fazia era a mesma. E você continuou fazendo a mesma. Então, o modelo de negócio deles depende da versão ilegal do software. Se acabar isso, acabou o modelo deles. Se acabar o formato privativo, acabou o modelo deles. Por que você vai trocar de software se você consegue abrir todos os documentos que você recebe? Então, o modelo de negócio deles depende disso. Esse desenvolvimento colaborativo que é feito no mundo do software livre tem a participação de empresas pequenas, menos, enormes, de pessoas, de comunidades, de governos, da sociedade como um todo. Assim como tem sido a ciência. O ser humano só evoluiu e saiu da idade da pedra e chegou até agora por conta da troca de conhecimento. A troca de conhecimento é que permitiu um sujeito lá que descobriu um pedaço de pedra, se ele raspasse uma na outra, batesse uma na outra, saiu uma faísca e gerava fogo e contou isso para um outro. E quem é que paga a royalties para fazer fogo aqui? E para usar a roda? Quem paga a royalties? E para usar uma engrenagem? O conhecimento é livre e a humanidade evoluiu por conta da troca de conhecimento. Todo mundo ganha com a troca de conhecimento. Quando alguém desenvolve alguma coisa com um software privativo, tudo o que você faz é seu, bacana. Você merece ser valorizado por isso. Mas você não aprendeu sozinho. Você teve pai, mãe, parentes, professores. Então, aquilo que um indivíduo lança para a sociedade, ele não está sozinho na sociedade. Ele precisou de toda a sociedade para alcançar aquilo. E é muito paradoxal o indivíduo que saiu da sociedade gerar alguma coisa e ele não quer essa benesse. Então, esse modelo que forja a escassez, que fajuta a escassez para que você se sinta oprimido, não é o modelo que eu acho mais bacana, não é o modelo da ciência evoluindo. Quem é que usa isso? Então, quando eu perguntei, fala. Não, eu vou do lado. Um D-Link. Ah, um D-Link ali. Bom, o desenho parece um D-Link, mas era só para representar um roteador. Tem da Cisco e outros fabricantes que lá dentro tem ou um Linux, de verdade, um Linux, ou um sistema Unix Lite parecido. Mas não tem o Windows. Existe algum que tenha o Windows? Eu não conheço. Não existe, né? Então, onde é que está usando? Então, quando você pensou que não usava software livre, na verdade, tudo que você mais gosta de fazer no computador, precisa do software livre. Se a gente fizer assim, ó, um estrada de mão, e parar nesse instante, todos os softwares livres que no Linux estão instalados pelo todo o planeta, a internet cai, a internet cai, acabou o Google, acabou o Twitter, você vai digitar Facebook, você vai digitar www.meusite.com.br e não vai chegar a lugar nenhum, porque o programa que transforma aquilo em um IP e permite que você acesse a software livre. Milhões de sites por todo o planeta, coisa de 70% deles usam como servidor web, o programa que fica lá respondendo pelo site, e usam um software chamado Apache, que é um software livre. Então, quando você ouve na televisão o C&H, 98% dos computadores pessoais usam o Windows. Se isso fosse verdade, não é verdade. Por exemplo, no meu computador, segundo essas estatísticas, tem o Windows. Porque quando eu comprei, infelizmente a lei não é respeitada no Brasil, e se faz venda casada, que é proibido fazer. Aí você tem que ir na justiça e tal, e reaver o dinheiro, porque ninguém pode te vender um computador com o seu operacional obrigatoriamente. Você tem que ter o direito de dizer, não quero só comprar o computador, seu operacional não quero. O nome disso, a lei de proteção ao consumidor proíbe isso, o nome disso é venda casada, mas você vai na loja e não consegue nada com isso. Então, você compra, paga, entra na justiça e pega o dinheiro de volta. Eu não fiz isso, não tive paciência de fazer isso, trouxa, trouxa, paguei. Só que essa máquina jamais iniciou o Windows. Eu comprei, liguei já com o meu pendrive, já fiz a minha instalação bonitinha. A gente nunca rodou, pelo menos não na minha mão. Só que na estatística, essa máquina tem o Windows. Tinha um selinho, o Tratelha ANCAI, é claro. Tinha uma licença, o Tratelha ANCAI, é claro. Então, essa estatística já está equivocada. Mas ainda que ela fosse próxima da verdade, o que é um usuário de um sistema operacional? Tem que ser necessariamente aquele sistema operacional que está rodando naquele processador que está bem perto fisicamente do meu teclado? Para eu ser considerado um usuário? Se eu uso o Google e o Google funciona no Linux, eu sou usuário do GNU Linux. Tudo bem, o teclado no meu computador pode nunca do lado de um processador onde roda um GNU Linux ainda. Aí essa tela install fast aqui, quem trouxe o computador, sei lá, experimentar, é só em que o pessoal está instalando. Então, o mundo todo usa software Linux, mas alguém que tem interesse por isso fica dizendo que não, não tem, não é tudo isso. Só 98% usam software privativo. Aí você está lá na sua casa com o seu Windows, na tela azul, que trava, que te obriga, na prática, a comprar um outro programa antivírus, porque senão você não consegue usar, senão ele estraga mais rápido ainda, e diz para você que você não usa software livre. Não, você usa, e usa muito. E as coisas que você mais gosta de fazer usa os softwares livres. Onde mais tem? Em torno de 60% a 70% dos dispositivos móveis, como celulares Android ou Symbian, que é livre agora também, usam sistemas livres, que é GNU, roteadores, servidores web, test-tops como o meu, e-mail, e mais do que isso. Além do uso do software, toda internet é baseada em protocolos abertos, que é a mesma ideia do modelo do software livre. Alguma coisa que qualquer um pode se envolver, qualquer um pode saber o que tem. Então, a internet é essa coisa maravilhosa que liga todo mundo. Olha que coisa fantástica. A internet liga todo mundo, né? Mentira. A internet liga um pedacinho assim do mundo só. Porque nesse nosso mundo de modelo de desenvolvimento proprietário, a gente evoluiu, né? Nós somos um progresso danada. Mentira. Nós somos um progresso porcaria nenhuma. Um monte de gente no mundo inteiro não tem o que comer. Só que a internet existe. E a gente talvez possa usar essa tecnologia fabulosa justamente para levar qualidade de vida a tantas outras pessoas através da informação. Então, essa internet maravilhosa que liga os quatro cantos do mundo, mas infelizmente ainda não atinge a todos, com a dois feijão ainda não atinge a todos, né? Ela só existe da forma que existe porque os protocolos que ela usa são abertos. Portanto, qualquer empresa, qualquer fabricante pode implementar aquele protocolo. E é por isso, por exemplo, que quando você me mandar um e-mail, você não vai querer saber nem estar preocupado com qual é o provedor que eu uso, com qual é o sistema que está no provedor, com qual computador eu uso, que sistema operacional eu uso, que programa de e-mail eu uso. E quando eu for responder para você, eu também não estou preocupado com isso. Por quê? Porque a gente usa um protocolo que é aberto e comum. E aí, permite que você tenha a liberdade de usar o que você quiser e eu usar o que eu quiser. Foi essa liberdade que tornou a internet a maravilha que é hoje. Alguém já ouviu falar, é, que o computador pegou vírus. Sabe aquela história? Oi, fulano, oi. Cara, estou chateado, meu computador pegou vírus. Foi mesmo? Pegou vírus. O que você vai fazer? Ah, chamou o Zezinho lá, que trabalha comigo lá, um primo do fulano lá, ele vai lá. E aí, chamou o Zezinho? Chamei, cara, o Zezinho foi lá e resolveu o problema do computador. Ele pegou um CD lá, estava escrito lá numa canetinha azul, W7. Aí, botou lá, ligou, rebotou, reformatou e reinstalou. Agora, meu computador estava maravilha. Ou seja, o computador dele não tinha problema nenhum. Problema no computador, com o PIVA, a placa, a memboard, o HD. Não, o problema estava no sistema, né? Eu costumo dizer que o Windows é um sistema re, 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 re. Você remuta, reformata e reinstalou. Remuta, reformata e reinstalou. Até o dia em que você se liga e remove. Problemas no computador. Vírus no computador. Vírus, os seres humanos, os seres vivos pegam vírus. Computadores não, só os sistemas. Vírus de computador é um programa como outro qualquer. Mas que por uma falha do seu sistema, um programa que roda na sua máquina para tentar roubar algum tipo de recurso da sua máquina, pode ser para acessar uma outra coisa, para enviar e-mail para um monte de gente, para se propagar para um monte de gente, ou simplesmente para te sacanear mesmo, né? Então, o vírus do computador é um programa como outro qualquer, que você, inadvertidamente, pode colocá-lo em funcionamento, sem perceber que ele está funcionando. Outro mito é assim. Mas, cara aí, muita gente não acredita nisso. Mas, pô, se é de graça, como é que vai ganhar dinheiro? Não dá isso. Eu preciso ganhar dinheiro. Verdade? Você precisa? Eu também preciso. Todos precisamos. Talvez exista um mundo diferente, em que o dinheiro não faça parte e tal, né? Quem conhece o movimento de Zeitgeist, talvez saiba um pouco disso. Mas, por enquanto, quando isso não acontece, a gente precisa do dinheiro. Mas, não é antagônico software livre com dinheiro. Pode-se ganhar dinheiro com software livre de diversas formas. Dando aula, desenvolvendo sistemas de uma empresa e vendendo o sistema. Mas, é livre. Ué, não tem problema. Eu posso desenvolver, posso contratar os teus serviços, vou pagar para você. Só que, o que você desenvolve é livre. Eu ganho, porque eu pago para você, mas, de repente, ele começa a te ajudar. E eu usufruo disso. E a outra empresa também usufrui. Então, o modelo do software livre é só um modelo diferente de desenvolvimento. Mas, ele envolve dinheiro do mesmo jeito. Na implementação, no desenvolvimento, na manutenção, no suporte, no treinamento. Em todas as etapas do processo do uso de tecnologia. O uso de tecnologia não se limita à compra de licença. Muita gente fala essa história que é para tentar defender o outro modelo. De única forma possível através de venda de licença. Mas, não é a única forma possível, não. Portanto, como conclusão. O movimento do software livre é um movimento social que envolve tecnologia. e não apenas tecnologia. Quando você for olhar, a próxima vez, para um software livre, não queira exclusivamente fazer a comparação de funcionalidades. Especialmente das funcionalidades que você está acostumado. Olhe como um todo. Mesmo que você seja diretor de TI de uma empresa, analise todos os aspectos que estão envolvidos naquele software. Vou dar um exemplo. Muita gente fala, ah, não. Eu não gosto desse tal de Kimp. Kimp é um software para edição de imagens. Eu prefiro o Photoshop. Legal, você prefere o seu Photoshop. Tá bom. Você sabe que o documento que você gera com o Photoshop, você só consegue abrir no Photoshop. Porque o padrão que ele usa é um padrão. O formato que ele usa é um formato fechado. Então, põe isso na sua escolha. Pensa nisso também. E quanto custa a licença do Photoshop? Alguém sabe? 1.300, 1.200 reais. Legal. Então, põe isso também na sua escolha. Ah, não. Eu não pago 1.300 reais. Então, espera aí. Pô, esse não está justo. Por exemplo, quem é que tem um carro aqui com 2.000 cilindradas? Alguém tem? Ah, essa máquina aí. Quem é essa máquina aí? É sua. Então, assim. A minha máquina não é tão boa quanto a sua. Então, eu vou e rolo a sua. E aí está tudo bem. Então, quando eu vou fazer uma escolha, eu tenho que fazer a escolha para o completo. Eu tenho que colocar tudo que está envolvido na história. Então, independência tecnológica, veja o Brasil e outros países, não vão precisar depender de uma empresa de um determinado país. Por quê? Porque se o software é livre, o conhecimento é livre. E se o conhecimento é livre, nós todos podemos usá-lo. Então, a gente não depende de uma única empresa. Por exemplo, na República de Cuba, não pode usar o Windows de forma legal. No Iraque, não pode usar o Windows de forma legal. Porque o Windows é produzido por uma empresa norte-americana e as empresas norte-americanas não podem vender produtos para Cuba, para o Irã e para outros tantos lugares. que é um embargo econômico. Talvez tenha um paizinho em meia boca que tem 14% de toda a água portada do planeta. Pode ser que haja em algum momento também. Não sei se esse país se chama Brasil. Talvez haja em algum momento um embargo econômico também. Então, o uso do software livre, a promoção do conhecimento livre, que é o software, é o documento livre, nos dá independência tecnológica, liberdade, não só como indivíduos, mas como sociedade. Alguns softwares envolvidos tanto na criação dessa apresentação, como alguns softwares muito comuns. Nessa apresentação, eu usei o LibreOffice, na parte que diz respeito a apresentações, LibreOffice e Press, o Kimp, que é um software de edição de imagens, o Kino, que eu uso lá no meu videoblog, o Debian, que é a distribuição que eu uso, o Ice Weasel, que é o navegador de internet, que é como o Firefox. Na verdade, ele é descendente do Firefox, mas ele não tem o nome Firefox, porque o nome Firefox é um nome privativo, um nome que é uma marca registrada e tal, e o pessoal do Debian não quis colocar no Debian uma marca que fosse registrada. Aí, falam para o pessoal da Firefox, não, libera a marca que a gente põe no Debian. Aí, eles, não, liberam, ficou essa briga que eles fizeram, o Ice Weasel, que nada mais é que o Firefox tem o nome Firefox. Para pegar e escolher alguns desenhos aí para fazer esses trabalhos, eu uso o Open Clipart, que é um site cheio de Clipart licenciado sobre Creative Commons. Eu faço parte lá em Santos, eu moro em São Vicente, São Vicente é uma cidade do litoral sul de São Paulo, colada em Santos, e eu faço parte desse grupo lá em Santos, que é o Grupo do Compartilhamento do Conhecimento Santos Dumont. A gente faz uma brincadeira, que o Grupo chama GCCSD. GCC, talvez nem todo mundo saiba, mas era o GNU C Compiler, que é um projeto que o GNU precisava de um compilador, que foi iniciado justamente pelo Richard Stallman, chamava GNU C Compiler. É como ele hoje compila outras linguagens além da linguagem C, ele agora se chama GNU Compiler Collection. Então, a gente faz uma homenagem ao GCC, o software compilador, com o Grupo do Compartilhamento do Conhecimento. E o Santos Dumont, porque o Santos Dumont foi talvez o precursor de todo o movimento do conhecimento livre. Porque as aeronaves que ele desenvolveu, como o 14 Bis, o Mademoiselle, etc., ele as desenvolvia e não patenteava, porque ele achava que o direito de voar, o prazer de voar, devia estar acessível a todos. Então, os projetos dessas aeronaves eram livres. E a gente faz essa homenagenzinha. A gente se reúne em todo o primeiro salário de cada mês. Eu sei que fica aqui e para lá não é tão perto, mas dá para ir, vale a pena. E temos lá o nosso site, a nossa lista de discussão e tal, um bocado de gente que discute tecnologia, discute questões sociais, participa da organização de eventos, como agora no dia 28 de abril, aqui no Rio de Janeiro certamente também vai acontecer. Não é o 28 de março, não. O 28 de março é o dia da liberdade dos documentos, mas 28 de abril é o FLISOL, o Festival Latino-Americano de Instalação e Software Libre. Na verdade, ele continuou chamando o Festival Latino-Americano de Instalação e Software Libre, mas ele não é mais só latino-americano. Ele acontece em Portugal também, acontece na Espanha. Até na lista lá, o pessoal que está discutindo isso. Ele vai mudar o nome. Mas para mim que vai ser o mesmo nome, o FLISOL para o final. Tem hack ali em Portugal ou pode ser FLISOL? Pois é, exatamente. Não é? Então, não tem porquê. Eu apresento, desenvolvo o Creteu Video Blog. O Creteu Video Blog é um blog que é feito exclusivamente por softwares livres, e onde eu apresento aulas. Esse aqui é o formato mais antigo do Video Blog, que é atrás de uma mesa. Agora eu tenho feito um formato que para mim foi mais adequado, que é na frente de um quadro branco. Então, são videoaulas sobre software livre, sobre rede de computadores e outras coisas do gênero, numa linguagem que eu considero uma linguagem acessível. Procuro ser bastante didático e tal, para poder ser bastante acessível. A gente vai estar aqui pelo evento também, fazendo algumas entrevistas e tal, depois que eu venho a minha oficina lá, fazendo algumas entrevistas e por aí vai. Ah, eu deixei os dois, o antigo e o novo. O novo está com esse formato. Um formato com uma aula. Eu percebi que eu tenho mais aptidão para isso. Eu dou aula há tanto tempo, né? Então, eu fiz desse jeito. Está lá, grantia.com.br. Está no Youtube também, por aí fora. Se gostar, compartilha, tá? Essa semana está rolando um sorteio lá. Quem compartilhar, vai participar de um sorteio de um cubo mágico. É uma grande coisa, para quem não gosta, mas para quem gosta é maravilhoso. Vou falar algumas perguntas aqui, que já são algumas perguntas prontas, ó. Por exemplo, eu posso usar os dois. Eu posso usar esse tal de no Linux, mas usar também o da janela, de trava, da tela azul. Pode. Pode usar os dois. E, aliás, para quem está começando, eu até recomendo. Porque aí a pessoa fica mais à vontade para experimentar, sem ter... Agora, depende. Se o cara é muito empenhado mesmo, às vezes tem gente que prefere para um pulo. Não, eu vou encarar esse troço mesmo aí e vou enfrentar as dificuldades que eventualmente surgem quando a gente muda alguma coisa. Qualquer coisa que a gente mude, para melhor que seja... Por exemplo, eu estou tentando parar de fumar, não consegui ainda. É óbvio que é muito melhor eu parar de fumar, mas não é fácil. Então, a gente tem que se empenhar durante algum tempo até conseguir vencer essa barreira. Então, percebam, eu ainda não larguei para o completo as drogas. Ainda estou fumando. O sistema operacional já larguei. Eu posso jogar nesse sistema operacional? Pode ter um monte de jogo nesse sistema operacional. Ah, mas será que tem um jogo assim, assim, assim? Muitas vezes o jogo assim, assim, não tem versão feita para alguém no Linux. Mas ainda assim é possível se jogar alguém no Linux. Agora, outros pode ser que não seja possível. Mas não porque o que no Linux é pior. Mas porque o fabricante não quis, ou não pode, porque tem um acordo comercial com a Microsoft, distribuir aquilo lá. Eu posso baixar filme? Pode. Aliás, eu sugiro que você faça isso. Eu sou favorável a ninguém comprar um CD ou um DVD. Em defesa dos autores e em defesa dos direitos humanos de compartilhar e deixar fluir a cultura. Quando você compra um CD, quando você compra um DVD, você apenas está dando dinheiro para uma gravadora, para uma editora, para que ela possa ter poder de tirar de você a informação. Quer ver uns exemplos? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma toque seleção brasileira. A seleção brasileira, vocês vão me desculpar, mas não tem nada de brasileira. Não é minha. Eu não tenho direito de assistir o jogo. Eu não tenho direito de transmitir. Não posso levar a minha câmera e assistir para mostrar para vocês. Porque uma empresa privada toma conta disso e acha que o poder é deles e eles podem fazer tudo com isso. Então, eu não dou dinheiro para eles. Eu quero usufruir a cultura. Eu usufruo. Dá para ver filme? Dá para ver com DVD, dá para ver o que você baixou. Eu posso conversar com o MSN? Pode. Pode conversar. Você não vai precisar usar o programa MSN. Mas o protocolo MSN, que por acaso não é livre, mas a galera com engenharia reversa descobre como funciona. Então, todos aqueles amigos que você tem lá que usam o MSN, você consegue conversar com eles? Consegue. Tem vários programas para isso. Pedir, Empathy e tal. E consegue conversar com vários outros protocolos, como o XMPP, que é usado no Gtalk. Consegue falar com o pessoal do Facebook. Tudo num programa só, conversando com todo mundo. Eu posso ver o YouTube? Pode. Pode ver o YouTube. Especialmente agora, modernamente, porque o YouTube fornece conteúdo também HTML5. Quando era só Flash, você podia usar no GNU. Mas, para poder ver o Flash, você precisava do Flash. E o Flash, embora gratuito, não é livre. Mas, agora, com o HTML5 que está no YouTube, você consegue assistir sem o software privativo. Eu posso usar o Google do Facebook? Claro que posso, né? Então, vamos lá. Essas eram as perguntas prontas. Se ninguém fizesse perguntas, já tinha várias. Então, vou abrir espaço. Tem que ser rápido, porque, enfim, tem outra atividade. A gente começou um pouquinho mais tarde, porque precisava terminar os assuntos, não é isso? Então, eu queria abrir o espaço para perguntar depois. ... do MSN. Já que o protocolo não é liberado, isso não seria uma ilegalidade? Como é seu nome? Jaguar. O Jaguar pergunta para a gente sobre o MSN. Já que o protocolo não é aberto, se não seria uma ilegalidade usar o protocolo. Não, não é ilegal usar o protocolo. Eu estou conversando com o protocolo. Não estou usando o software deles. Então, se você falar em uma língua que só eu e você achamos que entendemos, mas ela também entende, ela vai entender o que a gente fala. E, se ela falar, nós vamos entender o que ela falou. Porque, se você fala, você fala para o mundo. Eu posso ouvir e aprender a sua língua, que é o que acontece. Como é que alguém desenvolve isso? Pega lá o MSN, o software, põe ele em uma rede, põe o software, que fica escutando isso, infando, cheirando, falejando a rede, e vai vendo quais são as informações que estão passando. E, a partir daí, desenvolve um outro programa que conversa aquela mesma coisa. Não dá para ter direito sobre isso. Aliás, é o que acontece. Por exemplo, no LibreOffice, o LibreOffice atualmente abre DOC e abre DOC-X. Não porque a Microsoft falou, olha gente, as especificações do DOC são essas, as especificações do DOC-X são essas. Não, 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 não. O LibreOffice só abre DOC e DOC-X porque a galera que desenvolve é correta. E vai atrás e descobre que porcaria que tem ali dentro. Mas eles estão sempre querendo dificultar as coisas. Mais pergunta? Esse momento é crítico. Será o palestrante sido tão claro que ninguém tem qualquer dúvida? O palestrante é tão obscuro que ninguém tem coragem de perguntar. Só para chamar essa questão do software livre, eu faço faculdade de física na UERJ e lá hoje os professores eles não aceitam trabalho de faculdade que ninguém tem aceito. Não tem sido feito em uso de software livre. Então assim, qual software livre que a gente usa? A gente tem o RUT, que é o gerador de gráfico, que é ligado pelo CERN. Tem o LATEC, que é um gestor de texto de arquiteto totalmente gratuito. Livre. É, totalmente livre. E assim, tem esse sentido o professor, tanto que quando ele vê alguma formatação que seja, de alguma coisa proprietária, os professores... Assim, aceita um momento, mas depois não. Inclusive, eu gosto de repetir, mas como é que o nome é? O André estuda numa universidade na UERJ e ele estava falando aqui justamente que lá o pessoal, os professores, estimulam e não aceitam mais o que não tenha sido gerado por software livre. O documento tem que ser livre. Você sabe, André, que eles não estão fazendo nada mais do que respeitar a norma brasileira, né? Porque o formato ODF, Open Document Format, é o formato de documentos que faz parte da norma brasileira, a BND, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você quiser trocar um documento com alguém, uma planilha eletrônica com alguém, respeitando a norma técnica brasileira, não pode ser XLS. Se você quiser trocar um documento de texto, não pode ser DOC e assim por diante. Então, para respeitar a norma brasileira, é preciso usar Open Document Format. E obrigar que se use Open Document Format, não é igual obrigar que se use qualquer outra coisa. Porque se obrigar você a usar o ODF, não está te obrigando a usar LibreOffice, não. LibreOffice é só uma, talvez a mais vencida, talvez a mais completa, mas não é a única ferramenta que gera aquele formato. Aliás, se você quiser criar um documento LibreOffice, você consegue, por exemplo, se você quiser usar o NodePad, você pode. Porque o formato, aberto o ODF, é um formato que não é binário, não é fechado. Você descompacta o documento, é um documento compactado pelo formato zip, e lá dentro só tem texto, texto puro. Então, toda a formatação, etc, está escrita como texto puro. Então, se você não gosta do LibreOffice, ou se o LibreOffice acabar, o LibreOffice acabou. Pronto, ninguém vai desenvolver o LibreOffice, acabou. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o formato dos documentos que você gerou hoje, está lá escrito e tem uma descrição de toda a especificação. Quem usa o formato privativo, como o PSD, o GIMP, como o DOC, como o XLS, como o DWG, não tem garantia de que vá mais para frente poder abrir aquilo. E tem inúmeros casos em que isso acontece. Você não tem garantia nenhuma. Se é uma escolha pessoal, André, da tua pessoa mesmo, ou da tua empresa, tudo bem, problema seu. Mas imagine o governo, imagine a prefeitura de Niterói, imagine o governo do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo e por aí afora do Brasil. O cidadão está pagando por um recurso que pode ser que ele não obtenha. Daqui a 20 anos, não vai ter como ter acesso a plantas, acesso a documentos de licitação e coisa e tal, se não for feito pelo formato. O Brasil tem até um portal de software desenvolvidos para o software público. É do Ministério do Planejamento. Exatamente. Corinto, MEF na cabeça. Corinto, MEF na cabeça. Então, é isso aí. Eu vou devolver, não vou por vingança, mas talvez por consequência. Não, mas a gente tem que ser justo. Comeu 15 dele, ele come 15 dele. É, então, tá. Então, muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Uma grande exposição.